O cessar-fogo deveria durar 72 horas, mas o que se viu nesta sexta-feira foram novos ataques. Os dois lados trocaram acusações sobre quem rompeu a trégua. Fontes médicas palestinas indicaram que disparos israelenses deixaram ao menos 27 mortos e 150 feridos em Gaza. Israel e o Hamas acertaram o cessar-fogo nesta quinta-feira. A trégua começaria às 8 horas da manhã no horário local. Desde o dia 8 de julho, quando Israel iniciou a ofensiva, os serviços de emergência da faixa de Gaza já registraram quase 1.500 palestinos mortos e mais de 8.200 feridos, a maioria civis. No total, 61 soldados do exército judeu morreram desde o início dos combates.